E aí pessoal, aqui quem ta falando é o Caio Cesar do blog Caio de Caso de Blogspot.com Hoje eu vou estar ensinando com vocês como modificar o tema do Mozilla Firefox, certo? No caso aqui eu uso o Mozilla Firefox 4.0 Vai estar 5, que é a versão mais recente dele. E aí, vocês podem reparar aqui, esse desenho aqui. Eu vou estar ensinando vocês como colocar isso no navegador de vocês. Primeiro você vai no Google, você abre o navegador do meu armário, abre já o indicador lá. Aí você vai colocar isso aqui ó. Personas Firefox. Aí beleza. Personas Firefox. Aí vai estar aqui ó. Personas Firefox. Dress up your web browser. Você clica. Ou então você pode já ver direto aqui nesses temas ali. E aí você pode ver que tem vários aqui ó. Aí por exemplo, você passa o mouse aqui ó, ele já muda. Vamos pro... Filme TV. Beleza. Tem vários aqui ó. Você passa o mouse. Ele já fica... Aí por exemplo, vai. Eu passei o mouse em 1. Gostei. Você vai em where it. Pronto. Ele já pega e já fica já. Aí você pode estar mudando... Botando outro ó. Isso aqui ó. Prega um pouco. Where it. Aí beleza. Você modificou tudo direitinho aqui. Tá. Agora por exemplo. Eu... Vamos supor que eu botei... Eu tenho... Vai. Mais 10 temas. Vai. Aí aqui ó. Você vai em... Ferramentas. Complementos. Aí vai em temas aqui. Aí esses temas ó. Vai ficar tudo aqui nos temas ó. Aí por exemplo. Já tinha... Já tem o Mortal Kombat. Vai em ativar aqui. Ó. Ele já muda já. Tá vendo? Vou tá... O Goku Super Saiyajin 3. Já muda. E aí você pode estar alternando, tá? Ó. Essa foi a videoaula. Bem rápida mesmo. Não tem muito segredo. Espero que vocês tenham gostado aí. E em breve eu voltarei com... Novas videoaulas. Tá bom? Obrigado a todos aí. Visitem meu blog aí. CaiuDicasUteis. 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 CaiuDicasUteis.blogspot.com, tá? CaiuDicasUteis.blogspot.com, tá? Cessa aí, tá? Vocês vão se arrepender. Tem muita coisa bacana aí pra vocês estarem. Vendo videoaulas e tal. Até a próxima, pessoal. Tchau.